A Azul e a Gol anunciaram o compartilhamento de voos conhecido na aviação também como Cold Share. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os impactos dessa fusão e desse compartilhamento de voos para nós passageiros. Será que o preço das passagens vai aumentar, vai diminuir? Como é que eu faço para fazer a pesquisa desses voos compartilhados? Como que eu utilizo as minhas milhas Smiles para voar nos voos da Azul? E vice-versa, as milhas da Azul para voar com a Gol. Será que vai ser possível com esse compartilhamento? É o que eu vou te explicar no vídeo de hoje, falando as vantagens, desvantagens e explicando tudo o que está acontecendo nesse momento com as duas companhias aéreas. E se você não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno aqui no canal do Dicas de Planejamento de Viagem, Milhas e Passagens Aéreas. Então vem comigo entender tudo o que está acontecendo aí na fusão da Azul e da Gol e como que vai ser o compartilhamento de voos. E para começar, vamos contextualizar o que está acontecendo entre as duas companhias aéreas. Primeiramente com a Gol, que entrou num processo de recuperação judicial com mais de 20 bilhões em dívidas. Nesse processo, a Azul começou a manifestar interesse na aquisição da companhia Gol. Essas negociações começaram a tramitar, a gente começou a ouvir boatos aí na mídia. Enfim, esse processo foi finalmente dado o martelo aí e a Azul adquiriu a Gol. E com isso, a Gol, que já tinha uma boa participação no mercado, cerca de 29% dos voos operados no Brasil são feitos pela Gol, juntando com a Azul, que já ultrapassou a Gol e está com 29,5% do mercado, essas duas companhias juntas vão representar cerca de 58% dos voos operados no Brasil, seguido agora para a Latam, que era a maior do mercado até então, com 41%. Agora ela vai ficar aí para trás junto, então é uma força muito grande o que a Azul e a Gol podem fazer juntos. E quando a gente fala de... a gente tinha três grandes players no mercado brasileiro, três grandes companhias, isso gera concorrência. A concorrência é bom para nós, clientes, porque a gente consegue ter melhores preços, melhores serviços, porque as companhias têm que competir uma com a outra para oferecerem os melhores serviços, os melhores preços para a gente, cliente, querer adquirir os produtos e serviços dessa companhia. Então a concorrência é muito saudável. Quando a gente fala de uma fusão, esse pode ser um ponto negativo. A gente entra aí com um player agora, que é a Azul, com um domínio de mercado muito grande, mais de 50% do mercado, e com a sua única concorrente, a Latam. Mas ainda assim, no meu ponto de vista, eu acho que os benefícios vão ser maiores do que essa desvantagem concorrencial. Eu acho que o mercado de aviação ainda tem muito a crescer no Brasil, então eu acho que os pontos positivos serão melhores. E quais são esses pontos positivos? Que seria o que foi anunciado agora no dia 23 de maio, que é o compartilhamento de voos na aviação. Esse termo é conhecido como cold share. Ou seja, uma companhia começa a... Você tem a possibilidade de voar com uma companhia adquirindo as passagens na outra companhia. Então a Azul adquirindo a Gol, na prática, quando você pesquisar um voo lá no site da Azul, numa rota que a Azul não opera, nesse compartilhamento de voo, você vai encontrar voos operados pela Gol. Então, hoje, né, as companhias já possuem compartilhamento de voos com outras parceiras, com outras companhias aéreas. Daqui a pouco eu vou até mostrar aqui na tela, né, como que a gente encontra essas parcerias, né. E agora com a Azul e a Gol, você vai poder fazer isso para os voos nacionais. Por quê? Porque os parceiros hoje da Gol e da Azul são parceiros internacionais. E vai ser a primeira vez que a gente vai ter aí parceiros nacionais nesse esquema de cold share. Então lá no site da Azul você vai encontrar uma rota que a Azul não operava, mas que agora, nesse compartilhamento, você vai conseguir comprar com as suas milhas da Azul, caso você tenha o programa de fidelidade azul ou também em dinheiro, essa passagem e voar com a Gol. E vice-versa, no site da Gol ou do programa Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, você vai poder pesquisar voos que talvez não eram, que ainda não eram operados pela Gol, mas que nesse compartilhamento de voos, se a Azul opera esse voo, você consegue comprar lá no site da Gol ou do programa Smiles, se você for fazer essa emissão com milhas. Então isso é muito legal porque amplia a malha aérea dessas companhias. E essa ampliação, para uma companhia aérea, otimiza o quê? A operação. Ela traz uma sinergia operacional e redução de custos, porque a gestão fica muito maior, as possibilidades de levar os seus passageiros ficam muito maiores, então ela consegue otimizar isso. Então, como a empresa tem um ganho operacional, a sua lucratividade tende a aumentar, e com isso, o custo operacional menor, o preço da operação fica menor, e o preço das passagens também pode ser repassado ao cliente a um menor custo. Na prática, a gente vai ficar sabendo se essa vantagem, essa eficiência operacional vai ser repassada para o cliente ao longo do tempo. Porque lembra que eu falei sobre a concorrência? Quando a gente diminui a concorrência, a tendência é aumentar preço. Mas como vai ter uma eficiência operacional e redução de custo na prática, é possível que esse preço seja repassado ao cliente, esse desconto, essa eficiência operacional, seja repassado em benefício para o cliente com redução de preço, ou se não, aumento de lucro para a companhia. Seja qual for, a gente vai ver isso na prática. A partir do final de junho já será possível fazer as emissões em GoldShare nas duas companhias, e aí depois eu venho aqui mostrar para vocês como que a gente vai fazer essas buscas. Esse vídeo está sendo mais informativo e explicativo para vocês saberem o que está acontecendo. E depois, quando tiver, de fato, na prática acontecendo, a gente vai colocar exemplos práticos. Mas vamos falar um pouquinho daqui de como que provavelmente vai funcionar isso, tá? Baseado nos acordos que a gente já tem da Gol com companhias internacionais e da Azul com outras companhias internacionais. Então eu vou colocar aqui na minha tela para a gente ver como que a gente encontra esses voos e vai ser algo similar, acredito eu, com a Azul e com os voos da Gol. Estou aqui na tela então já para mostrar para vocês como que na prática possivelmente será, tá? Baseado no que a gente já tem hoje com os programas Smiles e Azul com parceiros internacionais, como que deve ser com Smiles e Gol, e Gol e Azul, né? Aqui no site do Smiles, se a gente entrar aqui, a gente vai ver quais são as companhias parceiras da Gol e do programa Smiles. Então, as principais são American Airlines, Air France e KLM, tem várias outras, são mais de 35 parcerias. E a mesma coisa com a Azul. A gente tem aí várias parceiras, sendo a Air Canada, Copa, Emirates, Turkish, TAP e United, companhias em que você pode acumular pontos azul e voar pelo mundo com essas companhias parceiras. Então repare que hoje esses acordos são internacionais. A partir do momento que a gente tiver a Azul e a Gol juntas, nós teremos uma parceria nacional e esse cold share a gente vai conseguir fazer nos voos no Brasil. Tá, Bruno, na prática, como que vai ser a pesquisa? Eu vou entrar aqui no Smiles para a gente fazer a pesquisa de um voo de São Paulo para Mendonça para eu te mostrar como que a gente encontra esse voo com um parceiro internacional atualmente. A pesquisa, eu acredito que vai ser mais ou menos igual, tá? Por quê? Vão manter separadas o Smiles, vão manter separados o Azul, Gol e Azul, tudo separado do jeito que é hoje, só que você vai encontrar os voos operados no Smiles, operados que a Azul... Por exemplo, se você está na Gol e quer fazer um voo que a Gol não opera, mas que a Azul opera, você vai conseguir emitir aqui no site da Gol. Então, só para você entender, hoje, nesse voo São Paulo-Mendonça-Argentina, nós temos voos operados pela própria Gol, tá vendo? Que são esses aqui. E temos esse mesmo destino aqui na aba Outras Companhias em que alguma parceira opera. Então, a gente vai ter aqui, ó... Vou colocar Outras Companhias, vamos esperar carregar. Pronto. Esse daqui é um voo com Aerolíneas, que é uma parceira da Gol. Então, você consegue comprar com as suas milhas Smiles esse voo com Aerolíneas. Então, a gente vai ter a mesma coisa com a Azul. Você vai conseguir aqui um voo operado pela Azul, emitido com seus pontos do Smiles. A mesma coisa vai acontecer com a Azul. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de um voo de São Paulo para Nova York, que não é operado pela Azul, mas que existe uma parceria com a Air Canada, com o United, por exemplo, que vai te levar para esses destinos. Ó, terminou de carregar, aqui ele encontrou voos com a Air Canada, que é uma parceira da Azul. Ó, voo com a Copper Lines. E aí, a gente pode utilizar as milhas da Azul para emitir esse voo. E aí, agora a gente vai ter o quê? A opção de pegar os voos que a Azul não opera dentro do Brasil, mas que são operados pela Gol. E a gente vai conseguir emitir aqui com os pontos da Azul. Então, eu acho que vai ser muito benéfico essa opção de Code Share para voos dentro do Brasil. Eu estou vendo como um lado bem positivo e estou bem animado com essa união aí. Vamos ver agora, a partir de junho, como que vai ser. E aí, eu volto aqui para a gente ver, fazendo a prática aqui essas buscas, tá ok? E caso você queira avançar nesse assunto de milhas e emissões de passagens aéreas, eu tenho o meu curso completo de milhas e emissões. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lá neste curso, você vai ter como entender e aprender como funcionam todos esses acordos nos programas nacionais e internacionais. Óbvio que eu vou atualizar agora em junho essa aula da Azul e da Gol com essas mudanças. Mas lá você vai aprender também como outros programas, né? Que não são no Brasil, mas que você pode acumular milhas aqui no Brasil e viajar o mundo inteiro. No programa, por exemplo, o Advantage da American Airlines, o Ibera da Espanha, né? O programa da Aeroeuropa, o SUMA, enfim. Lá no curso, a gente vai ter todas essas emissões. E a grande vantagem é que você também aprende a acumular e a comprar pontos a um custo muito baixo em que você consegue reduzir o preço da sua passagem aérea de 30% a 90%. Então, é uma baita economia que você faz aí nas suas emissões ou até mesmo de graça quando você aprende a acumular essas milhas organicamente. E eu ensino isso tudo lá no meu curso completo. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar até um vídeo sugerido aqui em cima no card, que é uma aula gratuita para você poder iniciar nesse processo de milhas. Eu tenho certeza que a sua cabeça vai abrir e explodir com o tanto de informação boa que eu estou te dando nesse vídeo. Então, vai lá assistir que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para garantir a sua próxima viagem a um custo muito menor. Se gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar seu like. Te convido a se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.